Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo, amados inscritos e amados visitantes. Desejo tudo de bom a vocês e desejo que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. No vídeo de hoje, vamos falar dos 4 segredos de como saber dizer não. Quantas vezes você quis dizer não e acabou dizendo sim? Talvez você se sinta mal por ter cedido a pressão de algum amigo, de um chefe ou de um companheiro de trabalho. Se dissermos sim, nos sentimos mal. Se dizemos não, também nos sentimos mal. Isso acontece porque temos medo de ser excluídos. Temos medo de estragar os relacionamentos. Nós somos educados para obedecer, para ajudar e servir aos outros. Então, quando negamos a fazer um favor para alguém, temos ressentimentos. Vem aquela sensação de culpa e, lá no fundo, nos sentimos egoístas. Se este é o seu caso e você vê que os outros são quase donos da sua vida, terá de aprender a dizer não. Os 4 segredos que vamos lhe revelar agora irão ajudá-lo a dizer não. Bom, mas antes de começar, quero dizer que deixei na descrição do vídeo um link para um PDF gratuito com a transcrição dos 4 segredos. E aproveita que você estará na descrição e dê um clique no botão ou gostei. Isso vai ajudar muito o nosso canal. Então, vamos iniciar com o primeiro segredo. Primeiro segredo. Auto-estima. Em primeiro lugar, você precisa de uma boa dose de auto-estima. Se ame mais. Se valorize. Considere o seu tempo valioso. O tempo gasto nunca voltará. Seu dinheiro e seus bens materiais são seus e você deu duro para consegui-los. Seu conhecimento e o seu talento, especialmente no âmbito profissional, são provavelmente os recursos que você usa para ganhar a vida. Tudo isso tem um valor e você precisa pôr preço neles. Então, lembre-se, não ofereça de graça seus conhecimentos, seu talento ou o fruto do seu esforço. Este é o primeiro segredo e é muito importante. O segundo é tão importante quanto este. Segundo segredo. Capacidade de organização. Você precisa defender seu horário e o da sua família. Portanto, organize suas atividades profissionais, familiares e sociais sem deixar de se envolver pelas agendas, desejos e as imposições de outros. Não ceda às suas preferências. Ponha em primeiro lugar as suas preferências. Pode parecer egoísta pensar assim, mas lembre-se, cada um levará sua própria carga. Nós devemos ajudar os outros a levar seus fardos, não sua carga. Você sabe a diferença entre carga e fardo? Veja o seguinte exemplo. Pense em uma pessoa que passa fome em frente ao mar por não saber pescar. Se você fosse realmente ajudar esta pessoa, pescaria todos os dias peixes para ela ou lhe ensinaria a pescar? O melhor seria lhe ajudar com seu fardo, lhe ensinando a pescar. Desta forma, ela conseguiria levar sua carga pescando todos os dias para alimentar. Assim, sempre lembre-se, cada um levará sua própria carga. Portanto, você é quem tem de organizar sua agenda e suas prioridades. Mas, na sua agenda, você pode separar um tempo para as pessoas que desejam ajudar. Porém, não o tempo todo. Estes dois primeiros segredos são importantes. Porém, o terceiro segredo é mais importante do que eles. Então, fique atento. Terceiro segredo. Critério para decidir. Pense por um momento nas seguintes perguntas. Quem está lhe pedindo um favor e para quê? Quantas vezes você já cedeu aos pedidos desta pessoa? Como você foi recompensado? Necessita realmente da sua ajuda e da sua presença? O que aconteceria se você disser não? Sem sombra de dúvida, a generosidade é uma grande virtude. Porém, ela deve ser por vontade própria e tem limites. Nunca será generosidade se você fizer algo por pressão, chantagem emocional ou abuso de poder. Você deve diferenciar entre o que você faz porque quer do que você faz simplesmente porque não se atreve a dizer não. Estes são os três primeiros segredos e de fato são importantíssimos. Mas, sem o quarto segredo, eles não têm nenhum valor. Por isso, recomendo fortemente que escute com atenção o quarto segredo até o final. Quarto segredo, saber dizer não de maneira adequada. O primeiro que temos que fazer é manter uma atitude de tranquilidade e firmeza. Pensar o que nos convém a cada momento. Pode parecer um pouco egoísta da nossa parte pensar assim. Mas, no final, você verá que não é bem assim. Depois, temos que ver qual é a forma mais adequada para dizer não. Como negar fazer algo sem ofender e sem gerar um conflito? Então, veja a seguir algumas frases que podemos utilizar para dizer não de forma adequada. Encantaria-me ir à praia com você, porém, dessa vez, não vai dar. Sabe que eu gosto muito de você e aprecio muito estar contigo, mas este final de semana já tenho compromisso. Ficarei contente em ajudá-lo, mas primeiro tenho que organizar a minha agenda. Agradeço-lhe que tenha pensado em mim, mas... Como você pôde observar, todas as frases começam com uma frase positiva E depois segue a frase negativa Agora, se o tato e a diplomacia não deram certos e não são suficientes, então, passamos para expressões mais diretas e claras como as seguintes Desculpe-me, estou muito ocupado e não posso ajudá-lo agora. Não conte comigo para realizar uma tarefa que não me corresponde Incomoda-me que insista tanto Por favor, não me peça mais isso O que você acha dessas frases? Talvez possa parecer um pouco bruscas e ríspidas Isso porque não estamos acostumados a dizer não Porém, agindo assim, você poderá evitar muitos problemas Mal entendidos e situações de claros abusos Quando nos negamos a fazer algo, usando de bom critério, de maneira educada Estamos mostrando respeito por nós mesmos Somos assertivos e, curiosamente, os demais costumam nos valorizar mais Portanto, diga não para que o seu sim tenha o valor que você deseja Gostou do vídeo? Então, dê um like E lembre-se, compartilhar é ajudar Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares Aproveite e se inscreva no nosso canal E um forte abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo